Música 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 Eu sou que você tem Eu sou um grande Por que você pilição? Eu sou um grande Eu sou um grande Eu sou um grande Eu sou um grande Rê-lo, com s Guarda Lá, com s Guarda Lá Métê, com s Guarda Lá Frega Lá, com s Guarda Lá Frega Lá, com s Guarda Lá Jú, com s Guarda Lá Frega Lá E então aqui Eu vou ser amanhã 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 A lutar! Olha que chico! Já o que não se engano a ser uma alegria Que tu profunda é o meu soma. E o que as chancesas é que... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.